A fruticultura tem um potencial muito grande para desenvolver dentro de Minas Gerais. Ela ainda é aquém do que poderia ser. Nós temos clima, nós temos solo, nós temos temperaturas. Nós conseguimos produzir dentro do estado frutas de clima tropical, subtropical e temperadas. Nós produzimos em torno de 4 milhões de toneladas de frutas. Mas nós não somos um grande produtor de frutas. Nós hoje, nós estamos no ranking, o quarto maior estado produtor. É uma atividade com a rentabilidade muito boa por área. É uma atividade que vem aumentando, porque o consumo vem aumentando. Por isso, acreditamos ser um bom negócio. Meu nome é Luiz Carlos, a gente está em Pinheiro Grosso, no distrito de Barbacena. O meu pai foi um dos pioneiros aqui na região em plantação de pêssego. Os três filhos trabalham aqui comigo e eu sou produtor de fruta de caroço em geral. Não é ruim, não. É uma planta boa, é uma planta que te dá lucro, te dá retorno. Mas ela é muito trabalhosa. Ela é o ano inteiro, você tem que estar trabalhando, você tem que estar podando ela, você tem que estar adubando, você tem que estar pulverizando. Ela dá sozinha, não. Toda lavoura perene, a gente preocupa com a parte de implantação da lavoura, que é muito caro. Então, é importante que faça um planejamento bem executado. Principalmente, verificar as questões edafoclimáticas, ou seja, questões de solo e clima. Se não fosse a Imaterra e incentivar a gente, a Imaterra chegava e não ia plantar essa variedade, fazia projeto para a gente poder tirar financiamento do banco. Mas eu acho que a gente não teria chegado onde chegou, não. A gente tem que preocupar com a parte de mão de obra, com a parte de produção de mudas. Se ele não for produzir a sua muda, ele tem que ter um fornecedor que seja idônio, pessoa já conhecida no mercado. Aqui era um pomar antigo, a gente, cada ano que passa, a gente vai renovando. A gente tira uma planta mais velha e coloca uma mais nova. A muda veio lá de São Paulo, lá do Cais. A irrigação, por enquanto, é gotejo. Tem essa fita de gotejo aqui, ó. Na época que não está chovendo, a gente liga, ela vai gotejando e vai molhando sozinha. A gente nem está aqui não, molha por conta dela. Quando ela vem lá do viveiro, ela vem mais alta. A gente dá uma reduzida nela, tipo assim, ó. E deixa formar no máximo três pernadas, para depois a gente aproveitar duas só apenas. Porque se caso quebrar uma, a gente tem uma de reserva. Essas três pernadas, elas vão crescer, elas vão ficar numa estatura um metro, um metro e meio. Com um ano a gente vem, abre elas, com dois anos no máximo já está começando a colher. E com três anos está na safra já, colhendo aí 20 a 30 quilos por pé. Esse mato aí, ele não está aí, não é à toa, não. A gente tem o porquê dele estar aí. Talvez a pessoa ache que está sujo e está, mas não é não. É porque já é mesmo para poder segurar a umidade. Esse aqui é uma variedade Kampai. Ela já está com dois anos. A gente já está usando o sistema de abertura para ela. Se você deixar ele crescer muito alto, você não consegue podar, você não consegue colher. E fica muito mais difícil, tudo mais difícil. Aqui não, aqui você traz ele na altura que você quer. O raleio é a retirada de alguns frutos. Para quê? Para a fruta que ficar no galho e não ficar uma fruta miúda. A colheita, ela não é feita de uma vez, não. Ela é feita sequencial. Você colhe hoje, daí em três dias você volta, colhe novamente. Onde você tira um, o outro menor vai chegando, vai crescendo. Então, a colheita, eu tenho para mim que é o mais fácil de colher. Aqui já foi feita a colheita, já terminou o período de colheita. Vai ser feita aqui agora uma poda pós-colheita. São três tipos de poda. É a poda de formação, a poda de produção e essa poda pós-colheita. É uma poda de limpeza. A gente tem que pensar no mercado fornecedor de insumos. Adubo específico, produtos, inseticida, fungicida específico para a fruticultura. Já viu o bicho? É. Segura aí um pouquinho. O acro rajado está ali, andando, comendo a folha. O que mais incomoda o produtor é a mosca das frutas. A mosca das frutas, o ácaro. Algumas lagartas. A lagarta, a grafolita. São insetos que trazem prejuízo. Primeiro tem que ser feita uma inspeção das pragas. A pessoa habilitada vai fazer a pesquisa de que praga está atacando. Sabendo qual praga está atacando, ele vai identificar o nível de controle. Atingiu aquele nível de controle, ele vai sugerir a pulverização. A pulverização deve ser feita com produtos que têm indicação para a lavoura. Aí eu vou pulverizar uma planta e um raio ao redor dessa planta. Aí sim, eu vou estar controlando só aquela área de pressão da praga. O restante eu não preciso pulverizar. A EMATER trabalha hoje estimulando o produtor a trabalhar dentro dos critérios da agroecologia. Essa que é a visão da EMATER. Ele pode sim usar alguns produtos agroquímicos, desde que use. Na dosagem certa, produto indicado para aquela lavoura específica e sem mudar nada. A gente vem trabalhando essa ideia de não usar o agrotóxico. A gente usa a calda sufocáustica no controle das pragas. Ela limpa a madeira, é uma calda muito boa. Eu acho que sem ela, não tem condição de a gente colher uma fruta tão boa que a gente colhe essa não. Essa aqui também é uma variedade nova, é o Iragil. É uma variedade até, assim, calibre bom. Dá um tamanho razoável. E é uma fruta que sai em janeiro, finalzinho de dezembro, janeiro. É uma fruta muito boa. Tem um comércio bom, porque já está no final da safra. Então, já não tem muita, assim, quantidade mais de oferta no Céasa, não. Existem inúmeras questões técnicas que a gente lança à mão para definir a variedade. E ainda assim, é algo muito dinâmico. O produtor tem que estar atento para isso, porque se ele não acompanhar o lançamento dessa variedade, e essa variedade der certo no mercado, somente quatro anos depois ele vai ver que deu certo, ele vai plantar a lavoura dele. Então, muito provavelmente, daqui a oito anos ele vai entrar de pé de igualdade com os que começaram desde o início. A gente tem que preocupar com questão de mercado. Se eu vou exportar, se eu vou mandar para uma agroindústria, se eu vou vender na feira, se eu vou vender no Céasa, se eu vou agregar valor, se eu mesmo vou beneficiar o meu produto. Em 2010, nós criamos o Circuito Frutifica Minas, com a finalidade de a gente chamar a atenção dos produtores para a fruticultura. Nós levamos palestras técnicas, nós levamos pessoas do setor, para poder estar discutindo com aquela município, com aquela região, com aqueles produtores que estão presentes no evento, os assuntos técnicos ligados à fruticultura. Na fruta, nós estamos iniciando, nós estamos no processo de adesão. A adesão é voluntária. A certificação de frutas é uma produção que vai ter uma rastreabilidade, vai ter uma segurança alimentar, vai ter respeito ambiental, sustentabilidade, respeito social, trabalhista, tudo isso está no manual de conduta. Hoje, nós temos em torno de 125, 130 mil hectares plantados de fruta. É uma atividade com a rentabilidade muito boa por área. É uma atividade que vem aumentando, porque o consumo vem aumentando. Temos tudo para avançar e desenvolver e avançar também no ranking. Nós temos regiões no estado que a fruticultura é carro-chefe. A fruticultura mudou a realidade do município. Meu nome é José Lázaro Mendes Moraes. Meus pais foram criados também no meio rural. Depois veio as gerações sequentes, os filhos, os netos. De 40 anos para cá, comecei a trabalhar com fruta de caroço, peixe, ameixa, nectarina, maçã, foi uma novidade. Nós procuramos diversificar bem o pomar, para produzir o ano inteiro. A fruta chega da fazenda, nos caminhões, ela é descarregada dentro do galpão já, ela é despejada na esteira, que ali já se faz uma pré-classificação. Alguma fruta com defeito, ela já é tirada ali. Então, feito isso, ela sobe pela rampa, ela passa no sistema com água, tem fruta que a gente não pode usar água, depois escova, tira qualquer impureza que tiver na fruta, dá o brilho na fruta, depois ela cai numa outra banca de pré-classificação novamente. Ali é passado visualmente com mais duas pessoas ou quatro, e vai uma fruta atrás da outra, e ela passa aqui no cingulador, passa no separador, ela entra no sistema de filmagem, no caso de cor, ou no sensor, por causa de peso. A caixa é colocada na esteira transportadora, e ficam duas pessoas ou mais na ponta da esteira, pegando a embalagem, fazendo a separação das classificações, que ela já sai carimbada, o calibre, o tamanho, tudo, e é colocada, ou paletizada, ou já se coloca em cima do caminhão, ou coloca na câmara fria, aí depende da comercialização dela, como que ela vai ser entregue. Antes dessa máquina, era tudo manual, né? Se plantava aí, vamos dizer assim, meia dúzia de pé de fruta, né? Não dá tempo para a gente classificar nada. Então, aos pouquinhos, fomos adquirindo alguma coisa, uma safra, dava um dinheirinho melhor, você comprava uma coisa melhor, fazia um galpão melhor, plantava mais plomares. Chegou uma hora também que você conseguiu comprar uma máquina igual essa que a gente tem hoje. Na época, quando eu comecei com fruta, o agrônomo da EMATER vinha ensinar, às vezes vinha até fazer cubo de livro, para a gente saber como que era fazer, né? Até hoje, a gente precisa disso, a gente pede a EMATER de fase, e ela sempre está presente, nas horas fáceis, nas horas difíceis. É uma parceira verdadeira, a gente caminha junto. A gente fica muito satisfeito quando vê, vêem uma propriedade, né? Pequena, uma propriedade grande, uma propriedade de porte médio, um produtor qualquer avançando na fruticultura. A gente fica, sente realizado, porque ali teve um trabalho, ou continua tendo um trabalho da empresa nossa, né? Teve um trabalho de um profissional, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, que contribuiu para avançar, para aquele produtor avançar. Então, a gente tem muitas propriedades, a gente vai na propriedade, que ele começou a ser como pronofiano, né? E a gente, hoje a gente não é mais pronofiano, avançou. Então, isso para o técnico local, o técnico que assistiu ele ali, a gente vê com prazer do nada. E terra, e minas, em maté, minas gerais, E terra, e minas, em maté, minas gerais, E terra, e minas, em maté, minas gerais, E terra, e minas, em maté, minas gerais,